inicia o encontro de vegetarianismo online, formando uma rede de diálogos. Isso foi uma iniciativa de um grupo de pesquisa e de extensão chamado VEGUM. Esse grupo de pesquisa e extensão, como a professora Elaine falou, é liderado por ela, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, e eles contam com muitos parceiros, tantos membros integrantes, desde os alunos de graduação, alunos de extensão, alunos de iniciação científica, voluntários, bolsistas ou não, alunos de pós-graduação também, e agentes externos à universidade também, que vêm contribuindo bastante com essa parceria com o grupo. A exemplo próprio da Vera Kiss, que hoje a gente tem a sorte e a felicidade de ouvir um pouquinho a Juliana falar. É um grupo, então, que tem o foco no consumo de vegetais, direcionado realmente para o vegetarianismo, e o grupo, então, se reuniu para propor aí uma série de palestras. Serão sete palestras ao longo de maio, com diversos conteúdos e muitos associados à situação atual que, infelizmente, nós estamos vivendo. Hoje, então, a gente abre esse encontro com a primeira palestra. Só antes de iniciar, então, eu gostaria de dar alguns avisos. Um deles é para que todos mantenham os seus microfones desligados, para que a gente não tenha ruído na comunicação. A princípio, as câmeras também, mas vamos ver o que o sistema vai suportar. Então, a gente peça aqui o áudio, o microfone, desculpa, e a câmera fiquem desligados para a gente ter uma melhor... minimizar a chance de ter conflito aí na... para a gente conseguir escutar bem, né? Aqueles interesses... Todas as perguntas que, caso, surjam ao longo da apresentação da Juliana, eu vou pedir para vocês se comunicarem com a gente via chat. Então, tem uma caixazinha para você escrever a pergunta. Então, por favor, faça a sua pergunta ali. A gente tem outros membros da equipe dando conta de fazer a leitura também dessas perguntas. Então, não se preocupe que a gente vai tentar responder todos, passando para a Juliana aí dentro do PSI. Quanto aos certificados, eu peço que, por favor, vocês coloquem os seus nomes completos no próprio chat. Alguns já foram colocados ali, pelo que vi, para que, efetivamente, esse certificado consiga ser... A gente consiga gerar ele pela própria Unirio e depois enviar para vocês. Tá certo? No mais, eu gostaria, então, o título da palestra de anunciar, né? O título da palestra de hoje é Segurança Alimentar Mundial em Períodos de Crise. E vai ser ministrado aí, a gente vai ter o bate-papo com a Juliana Santos da Vera 15. Eu peço, Juliana, por favor, que você se apresente melhor do que ninguém, né? A própria pessoa para falar um pouquinho de você mesma. Fique à vontade. Antes de mais nada, obrigada, Helen. Obrigada, Eliana. Obrigada a equipe toda desse grupo, né? Do Vegan Rio. Obrigada, é um prazer. Espero estar à altura. Programei alguma coisa que seja uma linguagem menos técnica para a gente promover um momento de reflexão e de discussão. Isso também é um perfil um pouco meu. Vou começando, eu vou me apresentando. Obrigada a todos de estarem por aí, em pleno sábado. 190 pessoas, parabéns pela curiosidade. É muito importante ser curioso agora. Eu posso compartilhar minha tela, né? Com vocês? Sim. Eu vou pôr aqui. Já aviso a todos, eu sou meio atrapalhada. Então, se tiver algumas besteiras que eu faça, vocês... Ok, vamos lá. Então, hoje, o que me propuseram como tema, segurança alimentar mundial em períodos de crise, não sei se eu vou estar à altura, mas eu tentei, então, como eu comentei, repetindo, criar um momento de reflexão. Então, vou falar de alguns aspectos básicos da segurança alimentar e alguns riscos que estão sendo causados por essa pandemia. Então, mudando daqui, já falei que eu sou toda atrapalhada. Eu, então, sou Juliana Grazini dos Santos, me formei em nutrição no Brasil há muito tempo atrás. Sou especialista em nutrição materno-infantil e, no final do meu mestrado e, desde a faculdade, sempre me incomodo muito a questão da informação que chegava ao público. E, nesse meio do caminho, eu terminei, então, o meu mestrado falando de publicidade de alimentos e adolescentes e vim para a França, onde eu moro há 23 anos, onde eu fiz um doutoramento e estudei a questão do jornalismo e a tradução da ciência pelo jornalismo para o público leigo. E, desde antes de vir para cá, há 23 anos, eu já ia estudando essa questão da informação, como ela chega entre para o público leigo, como ela circula entre os especialistas. E, terminando o meu doutorado aqui, explicando, já que a gente tem muitos alunos, na França não existe o nutricionista tal qual o nutricionista no Brasil, em Portugal existe, na França não existe, existe o técnico em nutrição, ou o nutrólogo, que pode ser um médico, um agrônomo, um veterinário, que é o tal do nutrólogo aqui. E, então, terminei essa tese e gostaria, queria trabalhar com essa questão, né, da informação que circula, que sai da ciência, né, da fonte de todo o conhecimento e vai para públicos diferenciados ou segmentados. E, aí, acabei criando a Vera Kiss, que é a fundação que eu dirijo desde 97 e que a ideia da Vera Kiss é realmente, desculpa, desde 2007, a ideia da Vera Kiss é melhorar a qualidade da informação que circula entre os profissionais e para o público leigo e dentro do setor privado, porque as empresas também são reféns de péssimas informações que chegam para elas. E essa sou eu, então, Juliana, que moro aqui, vou tentar falar para todos o que eu falei, vou tentar usar uma linguagem que seja mais acessível para a gente realmente fazer uma discussão. O que a gente vai falar? Então, vou falar da questão da segurança alimentar, soberania alimentar, segurança dos alimentos, a autonomia alimentar, que é um grande problema que a gente tem falado, que se mistura um pouco com a soberania, a crise sanitária e suas consequências, a crise econômica e as tendências especuladas. As tendências especuladas, vou explicar mais para frente, porque a gente está aqui, né, a gente está na França desde o dia 14 de maio, em confinamento, e eu não sei se a gente realmente vai mudar, se o ser humano vai mudar tão rapidamente. Depois, né, três semanas atrás, abriu um McDonald's e as pessoas ficaram quatro horas na fila dentro do carro. Quer dizer, será que mudou alguma coisa? Será que vamos mudar? Essa é a minha questão da especulação de novas tendências. Uma coisa que eu gosto muito, né, quem já assistiu minhas aulas já viu falar muito disso, eu gosto de colocar a nossa alimentação dentro de um contexto metafórico, eu crio essa metáfora, e esse contexto metafórico, então, seria a gente imaginar, olhar de perspectiva, o que a gente diz em sociologia e antropologia, ou seja, sair de dentro de um assunto e olhar ele por fora, como se a gente estivesse numa arquibancada. Então, se a gente sair desse contexto que a gente vive e olhar numa arquibancada, eu digo que eu veria um faroeste. Não sei se os mais jovens são tão, ficam tão à vontade com o faroeste, isso é uma coisa das pessoas mais antigas, que tinham muitos filmes, falavam muito de faroeste, mas todo mundo deve conhecer aqueles irmãos que roubam no faroeste um desenho animado, isso deve todo mundo conhecer. No faroeste, então, o que a gente tem? São quatro atores ou personagens-chave, que é o bandido, que sempre vem assaltar e tudo, o mocinho, aquele que é a vítima, a gente tem o xerife e sempre tem um padre. Se a gente trocar isso para alimentação, ou seja, o xerife que dita as regras, a gente coloca isso no governo, as leis que a gente tem. Se a gente fala do bandido, hoje em dia, o que não é um bandido, a gente poderia falar que é o setor privado, a indústria, que seria o mal, o que está querendo fazer mal para todo mundo. A gente fala do mocinho, que seria o consumidor, o público leigo, o paciente, o que a gente quiser denominar. E a igreja seria a ciência, porque ela que dita a regra, ela fala se aquilo é bom ou é mal, se deve comer, não se deve comer. E aí a gente cria essa situação, vitimizando uns e outros, colocando alguns como culpados, outros como inocentes, sabendo que nesse contexto todo, todo mundo é culpado e todo mundo é inocente. Ainda mais se a gente falar de soberania alimentar, falar do contexto alimentar e dessas tendências especuladas. Ou seja, eu enquanto consumidor, eu enquanto cidadão, eu também tenho responsabilidade. Enquanto ciência, tenho responsabilidade. Enquanto xerife ou governo, tenho responsabilidades. E enquanto bandido, também tenho responsabilidades. E esse bandido, por hora e por vezes, ele também pode ser uma vítima desse sistema todo, que eu digo que é disfuncional, não funciona. Se o governo fosse regulador, se a indústria realmente fosse regulada e tivesse bons conhecimentos científicos, talvez ela não fizesse o que faz. Se a ciência funcionasse de outra maneira, não tivessem as brigas pelas patentes, ou seja, é meu, é seu e eu não quisesse vender o meu conhecimento, talvez não chegasse dessa maneira. E se o consumidor fosse um pouco mais bem preparado, a gente também teria um outro faroeste. Ou nem seria um faroeste. Seria, não sei, uma cidade do campo, perfeita. Porque as filhas do Dr. Marte, que vivem em uma cidade perfeita, acho, não vi esse filme. Segurança alimentar. Então, segurança alimentar... Oi, desculpa. Estou te ouvindo. Checa o som. Veja se todos te escutam. Todo mundo me escuta? Deixa eu ver, peraí, deixa eu voltar para lá. Eu acho que de uma maneira... Por favor, fechem as câmeras para a gente tentar ter uma conexão melhor. Por favor. Posso pôr aqui? Ah, eu voltei. Teve uma mensagem ou outra falando que o áudio estava picotando, mas vamos continuar. Tá, vai me parando. Eu começo, então, com a definição da segurança alimentar, uma definição de 1996, antiga, mas já vem de muito longe esse contexto, que ela fala da disponibilidade. Então, o alimento tem que estar disponível, tem que ter uma produção adequada em quantidade, em qualidade para a população. As pessoas têm que ter acesso com um C e dois S, eu errei aqui. acesso, ou seja, tem que... Não adianta eu distribuir a 500 quilômetros para pessoas que não têm carro, ou seja, não adianta também eu produzir muito caro o acesso em todos os sentidos. A estabilidade, ou seja, tem que ser uma sociedade onde essa disponibilidade e esse acesso se mantenham constantes, ou seja, eu tenho condições de produzir e colocar à disposição das pessoas com uma certa constância e por último entra o que chama mais atenção do setor da saúde e da nutrição que é a utilização. Como é que esses alimentos são consumidos? De que maneiras eles são consumidos e em que quantidade? Então, a segurança alimentar é assegurar a disponibilidade que existe alimento para todo mundo em quantidade e em qualidade adequada, que todas as pessoas ou a maioria tenham acesso a esse alimento, que essa produção e esse acesso se mantenham estáveis, o que agora nessa pandemia talvez não seja o caso, ainda não aconteceu nada de muito grave, mas estamos correndo esse risco, e a utilização, que as pessoas saibam utilizar esse alimento. Ai, pera, que aí eu saí, entrei, isso é, sempre que eu saio da tela, dá isso aqui não. A questão da, será que eu fiz certo? Acho que não. Não está certo. A questão da segurança alimentar, a soberania alimentar, que faz parte da segurança alimentar, e o direito à alimentação, que são duas coisas que caminham paralelamente, mas juntas, que a soberania alimentar é a capacidade de um povo ou de uma população, ou até mesmo se a gente extrapolar um pouco o conceito e ir até o indivíduo, do indivíduo ter a capacidade de se alimentar, ele administrar a sua própria alimentação e dali vai muito, a gente trabalha muito isso num contexto de sociedades ou países. E o direito à alimentação, e aqui são dimensões políticas e jurídicas. Eu não iria entrar, mas eu acho assim que num contexto de Brasil e de outros países que ainda tem, todos os países têm, tá? Estou falando de França, a fome vai aumentar, a fome aumentou durante o confinamento, existe também as associações que ajudam essas pessoas em situação precária estão quase sem fôlego depois de dois meses, né? Fazendo um trabalho colaborativo intenso, mas assim, em países onde essa situação de fome ela é mais grave, existem dimensões realmente políticas e jurídicas, né? Que tem que ser levada a sério, as políticas, porque o governo deveria ter o papel regulador dele e as jurídicas que é pra, como é que eu poderia falar isso? Pra levar isso de uma maneira em que isso seja instaurado legalmente, juridicamente. E a segurança dos alimentos, que também faz parte da soberania alimentar e é o momento da segurança alimentar e é o momento onde isso também está sendo muito balançado, tá? Não só a questão do acesso, mas a questão da qualidade dos alimentos em alguns momentos a gente pode também sofrer algumas perturbações. Dentro da segurança dos alimentos a gente tem o que a gente chama do food safety, que é a segurança, ou seja, a segurança dos alimentos, a qualidade em um plano sanitário, que esse alimento seja seguro, o alimento seguro para o consumo de toda e qualquer pessoa, ou seja, toda e qualquer pessoa, pelo menos aqui na Europa, toda e qualquer pessoa que coloca um alimento para o consumo, ele tem que ser próprio, tem que ser de qualidade e tem que ser seguro. Aproveitando que a gente está falando aqui na Europa, aqui na Europa, quem é o responsável pela segurança desse alimento é o produtor. Então, ele é que tem que fazer. O governo, ele é um regulador, tá? Não é tanto assim, quem que se responsabiliza por isso é o próprio produtor. A questão do food quality, que é um alimento de qualidade, aí a gente pode entrar, qualidade tem vários significados, mas acho que aqui hoje a gente pode falar da qualidade intrínseca do alimento, tem que ser feito com boas matérias-primas, com o mínimo possível de químicos, de fórmulas que não existem, eu descobri há um ano que existe um queijo de pizza que não é queijo, que é amido, então é não trocar esses alimentos e quando trocar ser claro e ser transparente e a food defense que é a proteção normalmente ou de uma empresa ou do estado, proteção do seu alimento para que não exista basicamente sabotagem ou terrorismo por meio do alimento que acontece. Essa é a segurança dos alimentos, por que eu falo que isso pode ser uma coisa que se desequilibre de alguma maneira? A gente tem diminuído a mão de obra no campo, nos países que estão em confinamento ou por uma questão de confinamento, as pessoas não podem ir trabalhar, às vezes são mulheres, têm filhos em casa, não conseguem trabalhar ou uma questão das pessoas ficarem doentes. Como é que essas frutas, como é que esse gado, como é que essa carne vai ser processada desde o início da cadeia até o final? Eu li também em alguns lugares que matérias-primas que não estão disponíveis podem ser trocadas, isso tem que ser transparente, mas eleva muito tempo, como é que você vai comunicar numa situação de crise, de emergência, que você mudou a farinha X pela farinha Y? Ou seja, essa questão da segurança dos alimentos também pode ser afetada. não digo nem tanto a questão sanitária e de higiene, porque agora com a COVID e com o coronavírus somos todos alertas para aumentar as barreiras, claro, não só com os alimentos, mas aumentar as barreiras para não contaminar quem trabalha com alimento, mas é uma questão mesmo da qualidade e não da higiene do alimento que pode ser perturbada. E aí, a gente entra no risco de insegurança alimentar, que aí ela pode ser individual, ou seja, a pessoa ela não tem, ou ela mora longe de um centro comercial, não digo centro comercial, não digo um shopping, mas um lugar onde ela possa comprar o seu alimento, ou ela não tem verba o suficiente, ou ela não tem conhecimento o suficiente, ou ela não tem mobilidade, ou a questão que a gente poderia falar, que é a mais coletiva, que são países que não têm infraestrutura, tanto para produção primária, quanto para transformação dos alimentos. No Brasil, quase a gente não vê isso, mas o Brasil tem uma questão precária de distribuição, de redes de distribuição, não digo supermercado, não é distribuição de ponta, mas eu digo de alimentos que venham de norte a sul, de leste a oeste, a gente não tem uma rede de transporte muito sólida, nem uma rede de distribuição muito sólida. Então, esses riscos, ou seja, a pessoa perdeu emprego, já estou dando a dica do que a gente vai falar daqui a pouco, do que a gente vai discutir, muita gente perdendo emprego, muita mão de obra informal que não tem de onde tirar, muitas empresas fechando, principalmente no nosso setor food service, muitas pessoas que trabalham não só em restaurantes, mas nas empresas de restauração coletiva, perdendo seus empregos, ou seja, individualmente a pessoa, ela perde algumas, o acesso, a capacidade financeira que ela tinha para se alimentar, ou então a questão de ser contaminado pelo coronavírus, ter a COVID e não conseguir se alimentar corretamente. E a questão de infraestrutura, eu acho que no Brasil, diferente de outros países, seria mais essa rede de distribuição que pode ser afetada, se já não foi, não vi nada ainda, mas se já não foi. Outros fatores que podem determinar também esse risco de insegurança alimentar é a questão da água, a água que a gente fala muito, a falta de água, então a questão das secas ou dos desertos que tem se aumentado muito, principalmente a gente fala muito da questão da desertificação da Europa, da Espanha, e a qualidade da água, a qualidade da água a gente poderia falar então de países, e aí eu não sei se eu posso ou não, depois vocês me confirmam se eu posso citar o Brasil, onde o controle, o esforço para que a água de irrigação, a água que chegue nas cidades, elas sejam de qualidade, esse esforço não é tão grande. então às vezes a gente tem um frigorífico e a 10 km embaixo a gente tem um rio que vai irrigar uma plantação de milho, ainda acontece isso na Europa e em outros países isso acontece mais, então a questão da água pode atrapalhar a produção e a qualidade do alimento, a questão do solo, degradação, isso acontece muito em países em via de desenvolvimento, e acredito que no Brasil ainda aconteça bastante e a exploração inadequada de terras que não deveriam ser exploradas e aí a gente teve ontem uma notícia no jornal que falou da questão do desmatamento da floresta amazônica que durante o confinamento bateu recorde e não é uma questão ok, a gente aumenta a área de plantação mas ao mesmo tempo a gente desequilibra o ecossistema, isso é que tem que pensar também até que ponto a gente desequilibra o ecossistema e vai causar toda a questão de chuvas intensas, secas intensas, será que a gente aumenta realmente a disponibilidade de alimento? O clima e o clima e agora a gente está a gente está vendo o tsunami chegar e não consegue fazer nada, então o clima está mudando, uma das que os cientistas falam muito da questão do coronavírus, da covid-19 é a mudança do clima e é a invasão do homem no habitat desses animais, ou seja, a gente está ultrapassando barreiras, além de avançar, estragando o habitat deles, a questão toda do clima que a gente desregulou e uma questão de governança, e aí eu acho que a questão de governança a gente pode falar do Brasil que tem uma dificuldade de governança, de unir tudo isso e fazer com que tudo isso tenha um interesse comum e que seja respeitado, mas isso também não quer dizer que não existam interesses antagônicos e que não existe muita coisa feia que aconteça na Europa, ninguém é santo, a gente tem falado muito que o presidente francês durante o confinamento, e a gente sai do confinamento segunda-feira agora, ele fez uma ação a favor da agronomia sustentável e foi visitar a produção de tomate em serpa e que usa agrotóxico, etc, etc, ou seja, são incoerências e ele tem sido criticado por isso, tudo isso para dizer que não é um mundo perfeito, existem algumas diferenças, mas homem é homem e acredito que em qualquer lugar do mundo. As questões, meninas, vamos pular, que eu errei um slide aqui, um slide. Outra coisa aqui, outros fatores que podem alterar o equilíbrio ou colocar em risco a segurança alimentar são as guerras, então acho que todo mundo já viu falar da Síria, são questões, a questão da guerra, então essas pessoas não conseguem produzir, não conseguem se alimentar e todos os interesses que tem por fora numa guerra, tem a questão também se a gente pensar na Venezuela que não chega a ser uma guerra mas uma ditadura daquele tamanho, então sim, são problemas políticos que também afetam a segurança alimentar e o que eu gostaria de colocar aqui assim, é que ao mesmo tempo, quando a gente tem uma crise econômica pura e dura, o setor dos alimentos ele não é afetado, mas a segurança dos alimentos ela é afetada, não sei se vocês me entendam, ou seja, quando eu estou numa situação de crise econômica ou alguma outra crise, eu não deixo de comer, então a indústria ou o agrônomo, o agricultor, ele continua produzindo, ele não para como, por exemplo, o setor têxtil ou o setor automobilístico, a perda do setor automobilístico agora durante o confinamento é brutal, porém, então a gente não afeta tanto o setor, é o setor que continua funcionando, mas a autonomia e a segurança, desculpa, autonomia não, a segurança alimentar ela é a mais afetada, por quê? Porque todo mundo precisa comer, é vital deixar de usar um carro, deixar de comprar um sapato novo, não faz diferença na vida de algumas pessoas, para algumas faz, mas não faz tanta diferença no estado de saúde da população, no estado de saúde das pessoas e na capacidade que elas vão ter de continuar trabalhando, então a segurança alimentar ela é a primeira a ser afetada, que as pessoas deixam também, deixam de comprar comida, se eu estou desempregada, se eu trabalho no setor automobilístico, meu marido foi mandado embora, ou eu mesma fui mandado embora, como é que eu vou comer da mesma maneira que eu comia antes? E a gente chega aqui agora no que a gente está vivendo, a questão das epidemias e eu acho que toda a minha geração e até a geração da minha mãe, da minha avó, não sei, não sei da minha avó, peraí que eu não estou conseguindo colocar na linha do tempo as últimas epidemias, mas é a primeira vez que a gente está vivendo uma pandemia que a gente não sabe quase nada desse vírus, muito pouco, cada hora a gente descobre uma nova, uma nova maneira dele se manifestar no corpo de alguns e o que fazermos? Ninguém sabe nem o que fazer com o vírus, nem o que fazer da vida, da vida, digo assim, não sabemos o que fazer da sociedade, porém, a única certeza que se tem é que tem que frear a contaminação, ou seja, a disseminação desse vírus para que a população seja contaminada aos poucos, gradualmente, e que possa ser tratada porque os serviços de saúde entraram em colapso na Europa e provavelmente entram em colapso no Brasil, em alguns estados, em algumas cidades já estão entrando e é a única certeza que a gente tem. Qual é a melhor maneira que isso não, que esse vírus não se dissemine com tanta rapidez? É fazer com que as pessoas tenham o mínimo de socialização possível, que elas tenham o mínimo de contato com pessoas estranhas, que elas tenham o mínimo de contato de pessoas em grupo, porque a capacidade de disseminação desse vírus é realmente alta. Porém, quando eu falo para as pessoas pararem de fazer o que elas fazem, eu tenho um... A gente toca a economia rapidamente. Então, nessa epidemia, além dessa crise sanitária, faz com que tudo fique mais lento, que os hospitais estejam em colapso, a gente tem a questão de pessoas que ficam doentes, não conseguem comer direito, ou ficam doentes, não conseguem trabalhar, vão perder dia de trabalho, etc. A gente tem a questão em seguida aí que já está acontecendo e todo mundo já deve ter visto, queda de bolsa, desemprego, etc. É a crise econômica, que é onde a gente vai entrar. E quanto mais a gente desrespeitar a única certeza que a gente tem, que é não disseminar os vírus, ou seja, evitar ao máximo contato social, principalmente porque nessa doença, o mais perigoso é aquele que contamina sem ter sintoma. Isso é muito complicado quando a gente vai falar com uma população, para falar assim, ok, você não tem nada, mas você não pode trabalhar. Você não sente nada, mas você não pode sair, porque você pode contaminar o outro. Isso é muito complicado, porque a gente reclama, o fulano sai, não escuta tudo, mas é muito complicado. A gente não pode esquecer que nem todo mundo tem a noção de que tem um bichinho transparente, transparente entre aspas, mas tem um bichinho que a nossa visão é capaz de ver, mas que ele está ali, que ele é presente e que ele, de alguma maneira, vai entrar no nosso corpo e o nosso corpo vai reagir e a gente vai ter sintomas que podem ser letais. Então, é muito complicado lidar com essa situação e a primeira coisa, deixem de sair para trabalhar, deixem de sair para fazer festa, deixem de sair para fazer compras. E aí chega o momento de fecha tudo, porque as pessoas ainda não entenderam para que é para elas saírem o mínimo possível e foi o que aconteceu aqui na Europa. As coisas foram, os governos tiveram a ingenuidade de imaginar que as pessoas por elas mesmas iam ser conscientes e deixar de sair na rua, deixar de fazer festa e perceberam que não. E aí a gente foi foi obrigado a ficar dentro de casa sobre pena de multa. Eu falo isso porque no Brasil tem esse muito comentário de isso é ditadura, isso é horrível. Não, gente, ditadura é outra coisa. Isso é a regulamentação do Estado. O Estado está ali e a gente paga imposto para ele proteger a gente. Se a única maneira dele proteger a gente é fazer com que a gente não saia de casa e a gente não está obedecendo, ele tem de alguma maneira frear, tem que frear aquelas pessoas que não obedecem essa regra coletiva. É muito difícil viver no coletivo. Então, assim, não é uma ditadura, é uma questão de fazer respeitar. Por que a gente dá multa de velocidade de carro? Porque a velocidade de carro causa mais acidente e o governo quer proteger, estamos falando no mundo limpo, não estou falando nada de seguros e nada disso, mas no mundo perfeito o governo, ele é regulador e ele quer proteger a população dele. E no caso dessa pandemia e obrigar as pessoas a ficarem em casa, é isso também. Não existe, eu não sou a favor da teoria do complô e não acredito que trabalhei na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e nunca vi ninguém lá dentro querendo fazer mal para a população. Existe? Pode até ter, mas eu não tenho essa noção de que, não vamos falar, não estou falando de políticos também, que aí são pessoas, a parte é outra coisa, a parte do político é outra coisa, mas assim, essas instâncias públicas, governamentais que estão ali para cuidar da nossa sociedade, eu não acredito que elas estejam ali querendo fazer mal para a gente. Então assim, por que a gente não vai respeitá-las? Outra, então assim, quando essa situação dessa epidemia, ela então está fazendo com que a soberania, mas a segurança, vamos falar de segurança alimentar, esteja em jogo, talvez não para mim, talvez não para alguma parte de vocês, mas muita gente está correndo risco de não poder se alimentar adequadamente, ou pela questão de não ter mais condições financeiras para ter acesso ao alimento, ou porque simplesmente o alimento não vai estar acessível em quantidade adequada, em qualidade adequada. E aí a gente entra na questão da autonomia alimentar, que se tem discutido muito aqui na Europa, eu não sei se no Brasil vocês já estão nessa discussão, que é, puxa vida, talvez a França não tenha arroz, porque lá no Vietnã, ou seja, a França não é autônoma, ela não produz todo o arroz que ela consome, lá no Vietnã as pessoas estão ficando doentes, as exportações estão ficando muito mais complicadas, porque os aeroportos estão fechados, entre aspas, porque estão fechados para turistas, mas para as pessoas que têm que voltar para os seus países ainda estão funcionando, e para a carga, mas o transporte marítimo, ou ferroviário, ou rodoviário, ou aviário, ele está muito mais lento, ou seja, eu estou correndo o risco de não dar mais arroz para a minha população, porque eu não sou autônoma, e por aí vai o trigo, a França é autônoma, mas a demanda de trigo triplicou, porque todo mundo em casa resolveu fazer pão e bolo, e deixou de ir na padaria, e olha o desequilíbrio, o desequilíbrio, ou seja, não tinha mais farinha em grande volume, e esses, como é que chama, quem faz farinha é, bom, moinhos, esses moinhos tiveram que correndo mudar o tamanho dos pacotes deles para servir à população que agora consumia em pequenas quantidades, e não mais as padarias, e não mais os restaurantes coletivos, e não mais os restaurantes comerciais, e dali vai toda essa questão que o que? O mundo, e não só o mundo, mas a Europa, ou seja, a França, todo o resto da Europa, consome muita fruta espanhola, e a Espanha com aquele tanto de gente doente, um monte de gente morrendo, como é que vai acontecer, como é que isso vai chegar até aqui? A outra questão dessa autonomia é que a mão de obra no campo, ela é exterior, então aqui na França vem muita gente da Espanha e do Marrocos para fazer a colheita, na época da colheita, e agora tem fruta que já tem que ser colhida e não tem mão de obra, por quê? Porque a gente fechou as fronteiras, a gente não, o governo fechou as fronteiras para controlar a entrada e saída de pessoas com vírus, ou seja, a taxa de circulação do vírus, então essa questão da autonomia alimentar tem sido muito questionada e aí não é alimentos, mas por exemplo, o mundo inteiro está na mão, quase que na mão da China para ter máscara, um acessório básico para hospitais que estão entrando em colapso e para a população sair na rua, ou seja, essa autonomia não só alimentar ela tem sido questionada. Isso é só uma ilustração do que eu queria falar, ou seja, hoje em dia com essa questão da globalização, o que é maravilhoso, eu estou aqui falando com vocês, vocês daqui a pouco podem falar com alguém da Austrália, da China, isso é maravilhoso, a gente tem essa ligação virtual, a gente tem, pode sair de casa e ir para a China, a gente tem muita ligação também, tinha até então, muita possibilidade de circulação no planeta, a gente tem essa facilidade, ou seja, tinha até então um produz isso, outro produz aquilo, só que a gente ficou presa nessa questão de ter que depender de outros que talvez não possam produzir ou não queiram nesse momento. Enfim, acho que eu já falei disso, a gente tem uma crise sanitária que pode afetar a alimentação por vários motivos e a gente vai entrar, já entrou, já está entrando, mas a gente vai mergulhar de cabeça nessa crise econômica, uma coisa besta que a gente não pensa, besta nem tanto, besta para nós que não somos da área, mas petróleo, olha, a primeira vez que o petróleo está tão baixo, por quê? Ninguém mais consome, ninguém mais circula, o petróleo abaixou o preço, e daí, como é que ficam todas as pessoas desse setor do petróleo? Como ficam os outros setores? Como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que vai ser o poder aquisitivo dessas pessoas? E por outro lado, que a gente tem que pensar também no acesso aos alimentos, não só a questão de diminuir a produção, que diminuiu, porque eu não posso colocar 50 pessoas numa fábrica, eu tenho que ter as tais barreiras sanitárias, então a pessoa tem que ficar a um, dois metros da outra e tem que se separar e tem que trocar equipe e não pode todo mundo trabalhar a mesma quantidade de horas, porque tem que diminuir o volume de pessoas, no supermercado não entra o mesmo volume que entrava antes, então tem essa questão de produção e tem a questão de disponibilidade e o acesso que vai fazer com que não somente as pessoas tenham menos dinheiro para se alimentar, mas o preço dos alimentos suba. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês, por exemplo, aqui, o setor de hortifrute, de FLV, fruta, legume, verdura, teve um ganho de 30%, ou seja, um ganho a mais de 30%, venderam 30% a mais, e isso também em relação ao volume de preço, FLV aumentou 50% para o consumidor final. Por outro lado, aqueles queijos que a gente chama de AOP, são aqueles que têm as denominações, então um camembert, não sei se todo mundo conhece esse queijo, mas vamos supor, uma muzzarela, um parmegiano, queijos que têm um selo de qualidade, esse setor desses queijos perdeu 148 milhões de euros em um mês, porque as pessoas agora não estão dispostas, eu não sei explicar, mas talvez elas não tenham dinheiro, talvez elas não tenham dispostas, esses queijos são muito consumidos em restaurantes comerciais, faz parte do menu, do cardápio, e por outro lado, esses queijos mais que a gente chama assim, mais porcaria, vaca que ri, baby bell, baby bell, que vocês chamam, etc, esse aumentou a produção duplicou, ou seja, as coisas, o consumo mudou também, e talvez essa disponibilidade, não sei onde a gente vai chegar, por exemplo, a França teve, a França e a Europa toda, ela teve um excedente de produção de leite, o ovo, o galinha não bota ovo assim, só porque agora é crise sanitária, todo mundo quer comprar papel higiênico e ovo, elas vão produzir, não, a gente ficou um tempo sem ovo também, e isso faz com que tudo seja acaba sendo um motivo para aumentar o preço também. E aí, o que eu coloquei aqui, ou seja, a crise sanitária que pode levar para a crise econômica e uma crise econômica que pode aumentar a crise sanitária e vocês estão vivendo bem aí no Brasil, porque os governos de estado e o governo federal não estão de acordo a ter uma estratégia única e federal, então, em alguns momentos essa crise econômica, em função dessa crise toda, a crise sanitária vai aumentar e assim por diante, então a gente vai entrar num ciclo porque um leva ao outro, então eu não tenho o que comer, eu não tenho como ganhar dinheiro, eu vou voltar a trabalhar, vou contaminar e vou aumentar a contaminação e esse círculo não sai, esse é o grande risco. tendências especuladas, isso que eu falei, por que eu acho que elas são especuladas? Porque eu não acredito, mas isso é uma questão pessoal minha, teve durante a segunda metade do confinamento, na primeira vai, já logo na primeira metade, final do confinamento, muita, muita iniciativa para ajudar o pequeno produtor, iniciativa para consumir local, iniciativa onde as empresas que estão ganhando muito, por exemplo, as empresas que vendem massa, que vendem farinha, que vendem açúcar, elas estão faturando muito mais, então elas doaram dinheiro para aquelas que estão faturando menos, muitas plataformas para facilitar a venda do peixe, que é um outro setor que está sofrendo muito, facilitar o vinho, é um setor que está sofrendo também, já falei do queijo, então assim, a questão, por exemplo, em Paris, se criou uma plataforma onde a gente, em vez de fazer um prato de macarrão, faz dois, liga para essa plataforma, eles vêm buscar comida em casa, entregam para os moradores de rua, teve muita, muita coisa, mas a maneira pela qual o nosso desconfinamento está sendo feito e como as pessoas estão levando, enfrentando esse desconfinamento de uma maneira leviana, desde que o nosso presidente, o primeiro ministro e o ministro do interior confirmaram que a gente ia ser desconfinado, dia 11, já faz 15 dias que quase não existe confinamento, que todo mundo baixou os braços, ou seja, na reta final todo mundo morreu na praia, então a gente não sabe, a gente está vendo que a Alemanha está morrendo na praia, porque o desconfinamento não está dando certo. E quando eu vejo tudo isso e vejo o desespero desenfreado do setor econômico, principalmente dos grandes players, essa força, esse desespero para voltar a produzir e ver um governo que não faz um programa para ajudar aqueles realmente que estão passando fome, aqueles que estão apanhando em casa, aquelas mulheres maltratadas, os filhos que não têm condições de estudar em casa, em vez de fazer um programa dedicado a esses, está se correndo o risco para colocar todo mundo na rua porque o setor econômico precisa voltar. Não digo que o setor econômico não precisa voltar, é a velocidade com que se quer voltar para tudo isso que me faz descreer nessas tendências que são quais, consumir local, não sei se o governo e se as pessoas vão realmente querer pagar mais caro para comer o que está aqui do lado e não o que vem do Brasil ou o que vem da Índia ou o que vem da África. Não sei se a gente vai continuar tão humanitário e continuar ajudando o nosso produtor local, ajudando todo mundo, não sei. Eu sou uma que eu não sei porque um feirante cobrou cinco vezes mais caro um legume na sua vida, ele está abusando de mim. Então, essa tendência do consumir local, de buscar uma autonomia alimentar, de ser mais solidário, de mudar realmente esse paradigma na questão alimentar, consumir melhor, consumir mais consciente. Eu não sei se em grande escala a humanidade está pronta a mudar. Não sei, duvido que vai existir uma governança tão rápida. Não sei se o setor privado está interessado em mudar e, como sempre, vai depender da população. E aí, volto dizendo isso. Por quê? Claro que está tudo na mão da população, do cidadão. Pela cidadania, a gente poderia conseguir muita coisa. Mas, quando eu vejo que abriu um McDonald's e que as pessoas passaram quatro horas na fila para comer um McDonald's, nada contra um McDonald's, nem nada, mas em pleno confinamento ficar quatro horas na fila para comer um pão, um pedaço de pão com uma carne dentro. Será que as pessoas se conscientizaram de alguma coisa? Quando a gente ainda nem foi desconfinado e já está todo mundo na rua, será que as pessoas aprenderam alguma coisa? Digo, as pessoas, não estou falando cada um de nós, estou falando isso num plano coletivo. Não sei, por isso que eu acho que essas tendências são especuladas. Talvez seja uma esperança, talvez seja uma ideia. Não creio tanto, mas sou eu e espero que vocês me contradigam. é a minha pergunta, será que a gente vai mudar esse paradigma? Já falei a minha opinião, eu estou, não tenho tanta esperança, quem sabe, espero ser contrariada com isso, como eu espero ser contrariada com o segundo pico de contaminação da Europa. Espero estar errada, a Alemanha já está entrando no segundo pico de contaminação, espero que a França não entre. E aí mesmo da minha falta, nesse momento que vocês me pegam em pleno fim de confinamento, cansada como todo mundo, de estar confinada, mas com muito medo desse desconfinamento, de estar um pouco dubitativa, se diz isso em português, quanto ao nosso futuro, eu convido vocês todos, 226 pessoas aqui, para mudar. Vamos ver se a gente consegue de baixo para cima, como se diz, do campo à mesa, mas vamos ver se a gente consegue da mesa ao campo mudar tudo isso, por que não? Eu convido vocês todos para tentar mudar tudo isso junto. Agradeço, mais uma vez, obrigada, não sei se eu fui, agora a gente vai discutir, espero que tenha bastante perguntas, abrir ali o chat, ter um monte de perguntas, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, aqui está o site da Vera Kisa, a Vera Kisa é a fundação que eu falei, e que promove cursos na Europa, organiza cursos na Europa, tudo anulado agora até 2021, adiado, não podemos circular, a França está fechada até outubro, por enquanto, até segunda ordem, mas a gente tem algumas iniciativas online que vocês podem participar, hoje a professora Ellen, Eliana, e tinha mais uma, a Luciana, participaram, que é o Papo à Mesa, cada 15 dias a gente discute sobre um livro, um artigo, alguma coisa na esfera da alimentação e como é bem eclético, é interessante para ver outros pontos de vista, convido vocês todos, 226 pessoas para seguirem a gente no Instagram, a gente tem um check de três vezes por semana, a gente tem essas iniciativas todas para vocês seguirem e por que não fazer um curso internacional agora online. Temos o nosso blog, podem acessar lá, mas a gente mudou o blog para o nosso site, tem esse endereço, o e-mail que é o meu, podem escrever, estou aberta quando vocês quiserem e tem esse projeto A Comida Como Ela É, que é um projeto de fotos para mostrar a comida como ela é e não como a gente quer que ela seja e a comida como ela é, ela é muito mais bonita do que aquela que a gente gostaria que fosse. Não sei se deu tempo, depois eu posso voltar, mas depois deixo para vocês e para acabar é só convidar quem quiser, Ellen, já convidei hoje de manhã, a gente tem mais duas vagas para esse curso online, que é um curso de comunicação visual, todo mundo precisa que queira ter a sua conta no Instagram, que queira ter o seu blog, o que for, deveria e mereceria ter uma noção de comunicação visual. Agradeço a todos e espero ter compartilhado, ajudado em alguma coisa ou falado em alguma coisa interessante. Certamente. Estou à disposição. Obrigada, Juliana, pela fala. você foi falando e da uma angústia que a gente quer falar, as perguntas foram surgindo e aí... E você já foi controlada hoje de manhã, coitada. Foi Roberta. Foi Roberta. Todas. Agradeço mais uma vez e foi ótimo, porque a ideia da apresentação é justamente dar uma ideia geral. Embora a gente esteja num momento, num ciclo de palestras de votação para o vegetarianismo, que foi o que a gente inicialmente apresentou, mas a ideia é uma ideia geral, realmente. E diante do que a gente hoje vem enfrentando. Só para colocar assim, foram várias perguntas. Elaine, você começa com alguma ou eu tento correr aqui? Não, pode. Você tem alguma? Teve uma fala de uma pessoa... Eu vou correndo aqui enquanto é isso. Tá. De nome Bruna, que quando você falou, você falou do solo, falou da água, falou do ar num determinado momento. Eu falei do ar? É. Enfim. E a gente, nesse momento que até foi o gancho que você falou do desmatamento do que a gente vem vivendo recente, que aumentou, a Amazônia vem sendo devastada lá, enfim. Então, a questão da água que recentemente aqui no Brasil, antes de estourar essa história de pandemia, a qualidade, a gente estava vivendo um momento desesperador da qualidade da água. e que as pessoas corriam para os supermercados para poder comprar litros e litros e litros de água, surdos de água que até então a gente não via em circulação e por conta aqui no Rio de Janeiro especificamente, que o caso foi mais grave. E logo depois veio a história do convite com a pandemia e a história da qualidade da água foi deixada de lado aqui do Rio de Janeiro. Então, isso mostra realmente que quando a gente tem um agravo, o que se desencadeia na população em termos de... tem aquele pânico, aquele desespero, a forma como as coisas são comunicadas, a forma como elas são colocadas, os fake news que a gente vê. Então, realmente é um momento bem, assim, de apreensão, de tensão, que as pessoas... Muito. Eu falo assim, que agora a gente, você já falei, a gente está desconfinada, já não é mais novidade para ninguém, confinamento e tal. Mas, assim, a gente não pode esquecer que estamos todos vivendo um momento de tensão, porque a gente nem sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, se o primo, o zelador, quem for, vai ficar doente ou se a gente vai ficar doente. A gente não sabe de nada, isso é super panicante, assim, é estressante. A gente não sabe nada, será que a gente vai ser curado, será que um dia vai acabar, será que não vai. Então, assim, a gente vive um momento, assim, emocionalmente estressante. É, não resta dúvida, não resta dúvida. E a comunicação que até os governos, assim, digo, até governo europeu que deveria, né, no nosso imaginário comunicar um pouco melhor, pecou muito e tem pecado ainda na comunicação. É, a rede, é uma rede, na verdade, é tudo muito complexo, né, a gente fala, você falou da crise sanitária, que aí acaba esbarrando na questão da crise econômica, uma coisa desencadeia a outra e contornar e tentar controlar isso é realmente uma coisa complicada, a gente entende. E ainda mais quando você tem problemas estruturais, né, porque é uma coisa assim, é conjuntural, num país onde tudo funciona, ter um pouco mais de fome. Agora, num país onde a fome é estrutural, é complicado, é a mesma coisa, para ser mais fácil, né, fazer uma aproximação mais fácil, é uma família que está junto muito tempo e que existem tensões conjunturais, é uma coisa. Agora, uma família onde existe violência estrutural, você ainda coloca essas duas pessoas no meio de uma crise sanitária e a mesma coisa que com os governos, né, o estrutural e o conjuntural que se juntam e que pioram tudo. É complicado, realmente. Tanto que uma grande preocupação que a gente tinha aqui era que, logo no iniciozinho, a preocupação era de quem vinha do exterior, em viagem, quem trazia esse tipo de perfil de população e o temor maior era atingir as camadas mais populares, né, as comunidades aqui no Rio, né, era uma tensão muito grande, mas isso foi inevitável diante do que a gente está vivendo. Você deu o exemplo de crises, né, falou o caso de guerras, né, o caso da Venezuela, enfim, e citou casos localizados, digamos assim, de uma situação que acontece num local específico. O que a gente vive hoje é como eu já ouvi jornalistas falando, comparado à época de Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa planetária, né, uma crise instalada mundialmente. Alguns outros lugares, assim, a África agora, mais recentemente, que vem sendo atingida também, é uma coisa realmente assustadora. O mundo todo, né, que está sendo impactado nesse aspecto. e bastava tão pouco, mas a ambição econômica não deixou a gente tomar as medidas necessárias a tempo. É. E o que eu digo sempre, assim, né, ai, quero sair de casa. Gente, vocês imaginam que durante a Primeira e Segunda Guerra, nem tanto a Primeira, mas a Segunda Guerra, as pessoas estavam em casa, mas poderiam levar uma bomba na cabeça. A gente não. Só pedem pra gente ficar em casa. Vocês tiveram lockdown na França? Sim, com multa, multa que chega a 3 mil euros, encarceramento de seis meses, é aquilo. Por isso que eu falei, eu não acho isso uma ação ditatorial, eu acho que é o governo que quis proteger a população e, sobretudo, proteger o sistema, não o sistema de saúde, mas proteger o serviço de saúde, né? Porque se a gente... É uma grande vaia. É muito grave a situação que eles vivem, eles sendo contaminados, contaminados as famílias, não tendo férias, vendo... Gente, assim, ah, ok, morreu na França só 30 mil e tem... Ainda não chegou a 30 mil, tá? Mas, ah, 25 mil e tem 70 milhões de habitantes, tá? Só 25 mil pra 70 milhões porque não é da nossa família. É, não, é complicado. Porque cada morte é uma morte. E você imagina a quantidade de médicos, enfermeiros, jovens que foram chamados, aqui não foi obrigatório, tá? Que foram convidados quem quis, foi, quem não quis. Mas imagina esses jovens recém-formados vendo o tanto de morte no hospital deles, 100, 200 mortes por dia, olha o trauma. E a gente vai se permitir a sair na rua. Gente, é quem pode não sair na rua, atenção, tem gente que não pode. Meu marido é um dos que teve que sair todo dia. ele trabalha num serviço vital pra sociedade, ou seja, graças a ele a gente tá na internet. É de TI. É, TI. Determinadas profissões estão trabalhando muito além do que no regular estaria trabalhando, né? E a gente acha que não. Isso impacta em todos os aspectos. Você falou a questão da tensão, da apreensão, ansiedade, o comportamento de consumo, o comportamento de compra, tudo isso vem a ser indiretamente impactado com o que a gente hoje vive, né? Toca gênico. Demais! Muita coisa, né? Comprar pacotes e pacotes de papel gênico. E aí fica realmente essa questão se depois da passada, esse momento de pandemia, se certas coisas que a gente aprendeu, né? Se elas vão perdurar, se elas vão continuar sendo seguidas ou não, né? Então, é muita... Talvez você vá viver isso primeiro, Juliana, que a gente... Já vivi, né? O caso do McDonald's. Vou começar a viver a semana que vem essa questão do desconfinamento. Aí eu conto pra vocês. que é o cúmulo do francês, né? Já querem fazer greve. Em pleno desconfinamento já querem fazer greve. Vamos ver onde vai dar tudo isso. Elaine, conseguiu ver alguma pergunta? É, consegui. Em relação à alimentação, então, pro vegetariano, né? Acaba que tá bem mais caro aí, né? Sim, tá mais caro. Porém, dentro daquelas tendências especulativas, como existe essa questão de que foi o homem que degradou a natureza, a gente tem degradado o habitat dos animais e que uma das causas seria o consumo excessivo de carne, uma das tendências é que as pessoas passem a consumir mais frutas e legumes e menos produtos de origem animal, né? Com exceção do ovo e do leite. Que acho que ninguém, nenhum francês tá pronto a abrir mão disso, desse hábito. mas sim, é uma das tendências e tá mais caro, tá mais caro. E a grande massa tem consumido menos. E diante disso, então, a busca pelos produtores locais, como tá essa história? Por enquanto, assim, porque tem setores que não tem como, não chega aqui, até entre a Europa tá difícil, a locomoção e tudo, mas sim, essa é a tendência e aí tem as plataformas pra você consumir francês e tem se trabalhado muito isso. Como aí no Brasil também, né? Existe essa, esse burburinho e por enquanto as coisas aqui tem funcionado. Vamos ver daqui a pouco. Hora que o mercado abrir, hora que as fronteiras abrirem, vamos ver se as pessoas vão querer comer manga em pleno dezembro. Pra vocês é normal comer manga em dezembro, tá? É anormal comer manga em qualquer época do... Mas vamos ver se as pessoas vão querer, por exemplo, comer morango em dezembro. Que não é época, vamos ver. O que vai acontecer. Eu quero só ver se a Zara vai encher. É que eu tô revoltada com esse fato de abrir Zara, não abrir restaurante. Mas engraçado, Ju, que aí não é tão, que aí não é tão comum McDonald's, né? Assim, mesmo pras pessoas que não são, né? Não é tão comum e as pessoas todas foram, né? Então, mas aí foi, até convido a todos, a gente vai ter uma discussão com o Jean-Pierre Poulin daqui a 15 dias e foi aquela questão do contexto social. Foi uma faixa da população com um determinado perfil e são aquelas que frequentam o McDonald's porque... Gente, o McDonald's aqui é barato, só pra explicar pra vocês, tá? É. Então, é barato. McDonald's não é a fortuna que é aí no Brasil. Então... Eu não vi a opção vegetariana, né? No McDonald's daí. Não tem. Fizeram um teste e não deu certo. O único que mantém é o Burger King. Burger King. Foi um dos primeiros na verdade. É. E ele mantém. O McDonald's... Gente, mas o McDonald's fez um hambúrguer aqui horrível de soja. Eles poderiam ter caprichado. O do Burger King é gostoso, né? É. Então... É entre nós. Não é o perfil, gente? Deixa... É, não é o perfil, é. Tem uma... Mas, Elaine, a questão que a gente estava falando disso foi um perfil de população e é aquela que acabou com o papel higiênico nos supermercados, aquela que acabou com o macarrão, com a farinha e com o arroz. É verdade. É isso que eu falo. E essa população é a que representa a massa. É verdade. É isso que é complicado. E o desemprego, a Roberta colocou aqui o exemplo da imunidade de alimentação e nutrição, né? Você falou da área de food service. Por enquanto, por enquanto, a gente ainda não viu isso porque aqui teve um belo investimento do governo. Tá? Porém, agora que as coisas vão começar a abrir, a gente vai ver, mas muitos restaurantes fecharam, entender? Esse restaurante comercial é que fechem. Não estou falando de uma Sodexo, uma Sodexo, por exemplo, a Sodexo, ela teve que continuar nas casas de repouso. Pararam nas creches, nas escolas e nos restaurantes coletivos, mas ela, alguns setores, teve que continuar. Agora, os restaurantes comerciais, muitos vão quebrar e eles estão numa briga agora porque os seguros, as seguradoras não estão querendo pagar essa perda econômica e está à briga, como sempre. Quem vai pagar esse prejuízo? O seguro ou o governo? E nenhum dos dois está querendo pagar isso? Então, esse, por isso que eu falo, eu fico muito mais chateada de ver o governo fazendo um plano sanitário para a Zara ou a Seforra ou a FNAC abrirem, do que imaginar um plano sanitário para os restaurantes que eu sei que é difícil, mas existe. Não, é impossível, não é impossível, é possível, é difícil, é moroso, mas a gente não quebra esse setor, as pessoas vão voltar para o trabalho, mas não tem restaurante, como é que vão comer? Aí está todo mundo achando feliz que vai comer na frente do computador. Então, assim, é o meu descontamento e contentamento com o governo francês, eu preferia que eles gastassem tempo fazendo um projeto sanitário, plano sanitário para reabrir restaurante, que é fundamental porque tem até o velhinho da esquina que não tem onde comer e que desce para comer, a França tem muita gente que mora sozinha, é muito velhinho assim, que não tem família, quer dizer, esse velhinho poderia ir comer num restaurante bonitinho, todo paramentado, fechadinho, como a gente viu na Bélgica, na Alemanha, que os restaurantes agora têm proteção de plexiglass, plexiglass, que se fala, meu Deus, para retomar, para retomar, alguns, nem todos, mas assim, eu preferia gastar, que o governo gastasse tempo e tutano, cérebro, com isso, do que com um plano sanitário para abrir a Zara. Outra coisa, situando, Zara aqui também é popular, é barato, é, no Brasil é uma fortuna, não consigo entender isso. Tem uma pergunta aqui da Tainá, é possível uma futura autonomia alimentar mundial? E se sim, no caso, teria que ser estudados fatores influenciadores na produção, como, por exemplo, o clima. Sim, sim. Tainá, ah, desculpa, Tainá, é aquela coisa possível ou utópica ao mesmo tempo. A gente teria que mudar os nossos hábitos alimentares. Cultural e ficasse. Se o nosso hábito alimentar ficasse só no nosso, mas a gente já mudou muito. Depois tem uma outra questão, não vamos esquecer que, por exemplo, seria interessante, acho bonito, ideal, utópico, é lindo, se a gente comesse só o que tem no nosso entorno, só aquilo que a natureza nos dá. Acho que é uma questão até, clima, se a gente vê a África sempre conseguiu, entre aspas, se alimentar e sobreviver com a disponibilidade que eles têm, entre aspas, tá, gente? Fala os que conseguem se alimentar. E aí a história começou quando a gente quis mandar sementes. Eu indico, para quem gosta disso, gente, procurem livros de geopolítica da alimentação, mas vocês vão levar muito soco no estômago, tá? Porque é duro ver essa realidade. Então, quando a gente começou, a gente, um certo continente, que é um país quase continente do hemisfério norte, que começou a querer mandar semente para a África. E aí a África perdeu a autonomia e a soberania dela na produção de milho, por exemplo. E assim a gente foi perdendo. Então, tem essa questão de se readaptar ao solo, se readaptar à cultura, que a gente tem que pensar se isso é válido ou não, e tem que pensar no desemprego do outro lado do mundo. Então, assim, ah, não vamos comprar mais nada chinês. Ok, só que a gente vai fazer um monte de gente passar fome. Não vamos mais comprar arroz da Ásia. muita gente vai passar fome. Não vamos mais comprar vagem da Nigéria. Muita gente vai passar fome. É isso que a gente tem que imaginar também, que agora essa corrente, esse elo, ele é tão forte que a gente pode imaginar isso, mas tem que ser devagar, senão muita, de repente a gente, de repente não, mas se a gente para esse sistema, muita gente vai passar fome. Então, tem que rever tudo isso. Tem um comentário aqui da Estela. Aqui em Luxemburgo dependemos muito da importação, está faltando muita coisa, mas tem como substituir, que é a história da substituição que você também comentou, né? Com ingredientes locais e tentar a gente chegar no mesmo produto, numa mesma preparação, a partir do que a gente tem localmente, né? É, agora, é que assim, Luxemburgo é um país pequeno, que tem pouca autonomia alimentar. Aí precisa realmente articular. É diferente. Como é o nome Estela, né? Estela, eu estou falando aqui confortavelmente de um dos maiores produtores agrícolas, né? Incomparável com o Luxemburgo, com Suíça e com outros países que têm essa questão da soberania bem limitada, né? Então, é fácil falar quando eu estou sentada na França, se eu estivesse na Espanha ou no Brasil, que, né, a extensão agrícola do Brasil é enorme. Luxemburgo é uma situação à parte mesmo. E você fez um comentário também a respeito do aumento do consumo de determinados alimentos e a redução de outros, né? Massa, farinha, massa, farinha, enlatados, enlatados, vinho. Não a alcoólica, é o setor do vinho e nesse, não a alcoólica, eu não vi nada, mas é do vinho mesmo, porque o vinho, o vinho, tem toda uma história de socialização também, né? A gente pode até perguntar para o Jonathan Pé Arpulan, mas tem essa questão toda da socialização, tem toda a questão também de um transporte muito, uma distribuição muito delicada, né? O caminhão tem que ser refrigerado, é uma mão de obra bem específica, e a questão do, se vende muito vinho com degustação, eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que é um, mas não a bebida alcoólica, não sei se cerveja, sim, a cerveja artesanal, sim, sofreu também. É que nesse período, assim, dada a ansiedade das pessoas e tal, a gente até, Elaine, a gente vem pesquisando, estudando sobre isso, é o que a gente chama dos comfort foods, né? Nesse período de ansiedade, o que tem de consumo realmente dos alimentos, né? que dão conforto para a pessoa nesse momento de quarentena, vem se mostrando importante, dentre eles, um dos relatos que a gente vê é o aumento de bebidas alcoólicas, por exemplo, assim como, não sei, doces, né? Chocolate. Então, a gente tem observado muito isso. Desculpa. Pode falar? Eu ia falar essa questão, assim, é que assim, teve a questão da mudança, todo mundo quis, todo mundo embalado, seguro, que vai ficar muito tempo em casa, aquele medo, será que vou ficar sem arroz, então, isso. E por outro lado, a questão do comfort food, da bebida para relaxar, puxa, tá tão chato, e aqueles 15 mil coquetéis que a gente faz entre amigos, virtuais também, isso é uma outra coisa. E assim, eu não abro mão do comfort food num momento de início de estresse, depois a gente chega no equilíbrio, mas eu fui uma que o chocolate, a gente, que acabava aqui em casa uma barra por dia, e meu filho falou, mas eu preciso de alguma coisa para me dar reconforto. É, então, é o tal do conforto que a gente fala, né? A válvula de escape. É, porque, já não pode sair, já não pode se vestir, já não pode beijar, já não pode abraçar, mas não pode sentir um prazer gustativo. É. só que me faltava, né? E vocês viram, eu não tinha visto, mas os franceses engordaram dois quilos e meio em dois meses. Nem quero ver no Brasil. Nossa, os brasileiros. É, os brasileiros. Como será? Elaine, viu mais alguma? Aqui, a Bruna está perguntando, como você vê a pandemia afetando os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU? acaba que todos os objetivos permeiam, né? A segurança alimentar. Tá. E acredito que o Brasil esteja longe disso, longe da autonomia alimentar. É, que a gente já falou um pouco. É. Eu não sei se é a pandemia, nem eu não acho que a pandemia, quer dizer, a pandemia pode ser que atrase os prazos que foram previstos. Mas é aquela questão, assim, que é tudo de como a gente vai fazer isso agora. Tá tudo na mão dos nossos governos e da população. Mas que dá pra produzir sustentavelmente, que dá pra trabalhar tudo isso, dá. Eu não creio que seja uma pandemia que atrapalhe isso. Não, não acredito. Assim, não sei quem era a menina pra eu responder pra ela, o nome dela. Acho que era Tainá, não era? Não, Bruna. Bruna. Bruna, eu não acredito, assim, porque eu acho que aquilo que eu falei, o estrutural e o conjuntural, né? O conjuntural não tem porquê, tem atrasar, mas quem sempre ou quem estava se preparando pra plantar de maneira sustentável, os países que estavam se preparando pra atingir uma soberania alimentar, trabalhar com a população, trabalhar a questão do ecossistema, tudo isso, vão continuar. agora vai depender de como a gente vai colocar isso na balança. Se a gente vai justificar que temos que ter uma produção intensiva, porque pras pessoas não passarem fome, então a gente precisa fazer uma produção intensiva pra diminuir o preço. Acho que não é a pandemia, é como a gente vai enfrentar o final dessa pandemia, né? É, o pós, é que é outra história, né? E aí, Helene, mais uma alguma? Tem, a Paloma tá perguntando se você tem alguma noção se as vendas de fast food têm aumentado ou diminuído. Então, Paloma, tá tudo fechado, até então abriram esses dois McDonald's e um Burger King só pro Drive, e provavelmente aumentou e eu não vi isso, isso foi tão assim, os franceses estão assim apavorados, achando isso péssimo, que eu nem segui, não sei se eles fecharam, mas acho que sim, porque foi um risco sanitário deixar tanta gente na rua, etc. Mas os fast foods estão fechados, né? Então, basicamente fechados, tem esses dois ou três que fazem Drive, mas, uma coisa, existe, assim, como é que a gente fala? O francês, ele é um pouco desconfiado dessa história, né? De entrega, então ele vai comer do restaurante que ele conhece, ele não vai comer do McDonald's da esquina, por isso que eu falei, é uma camada social que frequenta esse tipo de fast food e que, que aqui não existe só fast food ruim, né, Elaine? Você pode falar. É, verdade. Fast foods maravilhosos. Saladas, com saladas divinas, com saladas divinas. Sanduíches, e sanduíches bons, saudáveis e tudo. Não posso te falar, por isso que eu falei, eu posso te falar quando for reabrir e a gente só vai saber final de junho, se alguma coisa da área de restauração vai abrir. Mas eu espero que abra. É, porque aqui está tudo na, está tudo sendo vendido no iFood, no Uber Eats, né, então, aqui tem tido uma venda bem grande. Essas plataformas aqui aumentaram 30%, ou seja, houve um aumento de delivery, houve um aumento de delivery. Mas é aquele, assim, é aquele restaurante que a gente conhece. Eu sou a única, sou uma que não compro. É. Não, prefiro comer pão com manteiga na minha casa do que comprar de delivery. Desculpa quem trabalha em restaurante. Esbarra na questão da confiança, né, da qualidade, da, enfim, tudo isso, é tudo relacionado também. E assim, e aquela coisa, vocês que sabem também da área, é tão difícil explicar para a pessoa que ela tem que lavar a mão para o alimento não ficar contaminado, como é que você vai falar que ela tem que lavar a mão porque ela não contamina alimento, mas ela pode contaminar a pessoa que ela vai servir na motoquinha dela? E eu não acredito que se as pessoas não conseguem espirrar no cotovelo e pôr uma máscara, não sei se elas conseguem, não sei, mas por outro lado eu recebo o fruto em casa do feirante e nele eu confio porque é o meu feirante. A questão é, mas é pessoal, né, eu confio no meu feirante, mas não sei o que que a pessoa está fazendo num restaurante que eu nunca vi, muito menos num McDonald's. Eu acho que não tem mais nenhuma não. É, eu acho que também pelo avançar da hora já são 3h15. Aqui tem uma, só uma pergunta. Como evitar o risco sanitário, opa, me perdi, como evitar o risco sanitário quando vamos comprar os alimentos no supermercado? No Rio de Janeiro os supermercados estão lotados, muitas pessoas não estão respeitando a distância segura, é verdade. Eu não consegui entrar no mercado semana passada, gente, porque estava lotado. Mas eu acho que é porque foi pré-anunciado essa história do lockdown, aí eu acho que não foi não. Eu acho que não, eu acho que as pessoas querem sair de casa, aí o mercado é uma desculpa, não sei. Desculpa, é. Aqui, assim, eu fui um dia antes do fechamento, assim, não, Macron falou na quinta noite e eu fui toda feliz, no sexto de manhã todo mundo trabalhando, eu vou fazer umas comprinhas. Gente, lotado. Aí, logo depois disso, tem, assim, tem um volume de pessoas que podem entrar, então, vamos supor que seja x metros quadrados, entram o número y de pessoas, então entram y de pessoas, quando esse y de pessoas sai, outro y entra. Não se deve cruzar no corredor, então quando tem alguém no corredor, a gente espera ele passar, mas sempre tem um imbecil, né, desculpa o termo, que quer passar, quer pegar, mas normalmente a gente deixa a pessoa passar e só entra no corredor quando ela está no final. E a questão, então, os caixas tem o tal do vidrinho lá, do plexigás, todo mundo tem a máscara, luva, etc, e chegando em casa a missão de passar álcool ou cloro, né, em tudo, por uma questão de medo, porque a Organização Mundial dos Autos da Saúde já falou, a ANSES já falou, a EFSA já falou, a Agência Espanhola já falou, a Agência Portuguesa já falou, que o risco é mínimo, o único risco é o da embalagem, mas mesmo assim eu morro de medo, imagina se eu abro a gaveta do pão e respiro mais forte, então eu viro limpar. aqui tem que ter muito cuidado e das filas as pessoas ficam com o carrinho, então o carrinho faz o distanciamento, porém, eu tive a sorte de não sair nenhum dia do confinamento, porque como meu marido já sai para trabalhar, ele saía para fazer compra e ele falou que tem gente que vai, o pai, a mãe e dois filhos e é proibido, não pode sair para fazer compra mais de duas pessoas juntas, mais de uma pessoa só pode sair para fazer esporte, para fazer esporte pode ser duas pessoas do mesmo lar, da mesma casa, agora fazer compra não pode, só pai com crianças que pode sair para passear, mas tem que ser ou o pai ou a mãe, então não pode sair a família, ou então o pai sai para levar a criança para passear ou a mãe sai, a mesma coisa compra, é só uma pessoa, mas, ninguém respeita, por isso que eu acho ótimo que tenha se instaurado a multa. É, então, em alguns casos, de repente, é o caminho para conter a população do extremo, mas assim, foi ótimo, Juliana, que vamos caminhando aqui, então, para a gente já ir se despedindo, que pena, vai lá, se não a gente vai passar a tarde aqui conversando, mas assim, foi ótimo ouvir um pouco da sua experiência vivida também nesse momento de quarentena, do outro lado do mundo aí, mas contando para a gente um pouquinho do que tem sido o dia a dia, né, e essas coisas todas, mas eu agradeço mais uma vez a sua participação, a apresentação, o bate-papo, falando um pouquinho a respeito da segurança alimentar, né, nesse momento que a gente vem vivenciando, nessa reflexão que a gente precisa realmente carregar com a gente, né, parar para pensar um pouco, e lembrar a todos que aqui estão ainda, né, acompanhando a gente, que dia 12, né, de maio, a gente tem, então, a nossa segunda palestra do encontro, né, falando sobre vitamina B12, ela, Bianca, tá? Isso, isso, falando sobre vitamina B12, tá? Elaine, mais alguma? Ah, eu queria agradecer a Ju, queria que, quem puder, né, agradecer a todos os presentes, né, que ficaram aqui nessa tarde de sábado. E a equipe maravilhosa é isso que eu ia falar, nossa equipe maravilhosa, que se não fossem os nossos alunos, a gente não conseguiria fazer esse ciclo, então, tudo é pensado por eles, tudo, desde os palestrantes, tudo, tudo é pensado por eles, os nossos professores que participam, né, desse, desse grupo, a Ellen, a Alessandra, que tá aí quietinha e nem falou nada, Alessandra, né, mas é um grupo muito unido e eu queria muito agradecer, agradecê-los, né, por fazer parte desse projeto. E uma outra coisa também que eu queria pedir é que vocês conheçam a Vera Kiss, que vocês entrem lá no site, eu fiz uma visita da Vera Kiss na França, ano passado, e foi uma experiência maravilhosa, não foi uma, não era voltada pra vegetarianos, né, mas foi o que eu falei pra Ju, tudo tinha alguma coisa de vegetariano, a gente chegava no hospital, o médico falava, não, porque um dos maiores problemas é a mãe que é vegana e que tem causado morte, aí no outro a gente estuda proteína de origem vegetal, então assim, é super bacana, mesmo não sendo, né, uma visita que eu tenho pedido muito pra ela, né, que ela faça uma visita, uma visita, um encontro que seja vegetariano pra que a gente também possa conhecer lá fora, porque tem muitas diferenças, né, Ju, em relação a preço de produtos, a gente, eu entrava no mercado e saía cheio de sacola, né, porque tudo eu queria comer, tudo eu queria, as meninas, a Roberta, que tá aí, a Luciana, que não eram, que não são vegetarianas e elas provavam tudo e às vezes até tinha um restaurante que a gente ia e elas pediam a carne delas, né, e aí depois elas falavam, nossa, mas o seu é muito mais gostoso, então assim, é uma experiência muito bacana, então conheçam, vocês não vão se arrepender e tem vários projetos super bacanas que vocês podem vivenciar lá, não só na França, né, Ju, mas tem na Espanha, Portugal, Itália, Portugal, Itália, e temas diferentes e agora a gente tá apostando na experiência de aprender a comunicar. Que também é super bacana, né? Eu fiz ano passado também, né, o da comunicação, da comida.com, mas também tem de sustentabilidade, né, que é na Itália, lá em Parma. Sim, tem soberania, segurança, soberania alimentar que é em Barcelona, segurança dos alimentos e tecnologia em Portugal, aqui na França que é alimentação, nutrição e gastronomia, a gente tem uma missão técnica só de pescado, uma só de queijo, uma de chocolate, tem bastante coisa, entrem no site, como a professora Liliana Leine falou, entrem no site e sigam a gente no Instagram, arroba veraquiz, underline, underline. Ó, a Carol tá aqui, a Carol foi pra, foi pra Itália, né? A Carol Sobral, ela fez com a .com. ela só fez com a .com e ela foi pra Madrid, ela fez aqui em Madrid. E você ganha amigo, gente, pro resto da vida, isso que é o mais importante, né? Gente, então, muito obrigada, obrigada a nossa equipe que é maravilhosa, a professora Alessandra, maravilhosa, que não quer falar com a gente, a Ellen e a todos os professores também que participam, a Ellen. Oi, tô quietinha, mas tô falando no chat. Parabéns. Parabéns. Parabéns, maravilhosa, né? Essa primeira palestra de uma série. Juliana, obrigada mais uma vez pela parceria, né? Ellen também, sensacional. Parabéns a todos. Parabéns, amiga Elaine. E todos os nossos alunos, a Raquel tá arrumando cabelo, gente, obrigada. E a gente se vê na próxima. A Ellen vai falar alguma coisa e a Ju também. Beijo, gente. Eu é só parabenizar os alunos todos, essa equipe maravilhosa, agradecer, porque é sempre um prazer, e falar que, olha, mesmo virtualmente eu tenho feito amizades. Olha, já vi a Ellen de manhã, tô vendo ela aqui, já fiquei amiga dela. A Simone tá aqui, é Simone. Simone, não tô vendo, mas Simone. e todo mundo que, e assim, e mesmo os nossos cursos online, a gente tem criado um grupo, assim, de amizade, mesmo online. Obrigada, gente. Obrigada, é um prazer. E o que eu puder ajudar, a tua disposição. Bom final de sábado pra todos. Um beijo. Beijo. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.